Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça tranca a ação penal contra jornalista que criticou o Procurador-Geral da República Por maioria, a sexta turma decidiu trancar a ação penal contra o jornalista André Fernandes que escreveu uma matéria com críticas à atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras Os ministros não reconheceram o dolo específico de caluniar, injuriar ou difamar No STJ, a defesa pediu a reforma do Acordo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região Na decisão, o TRF1 entendeu que o jornalista teria configurado em tese a vontade de caluniar, difamar e injuriar ao se referir ao chefe do Ministério Público como cão de guarda, perdigueiro e procurador de estimação O ministro Sebastião Reis Júnior, cujo voto prevaleceu no colegiado, observou que todas as críticas feitas pelo jornalista ao Procurador-Geral da República dizem respeito ao exercício de função pública em nenhum momento resvalando para o lado pessoal Para o ministro do STJ, admitir que as críticas caracterizam a imputação de crime sem a demonstração da intenção deliberada de acusar será não só banalizar o uso de direito penal, como utilizá-lo como forma de controlar e podar a liberdade da imprensa Para o ministro, a conclusão a que chegou o TRF1 se baseou no exame do teor da publicação não havendo a análise de outros fatos ou circunstâncias que pudessem levar à conclusão de que os crimes contra a honra imputados ao jornalista foram por ele cometidos Legenda por Sônia Ruberti